Música Começa nesta sexta-feira o festival Amplifica no Sesc Jundiaí. São várias bandas que vão se apresentar no ginásio do local. Dia 2, quem sobe ao palco às 8h30 da noite é a banda jundiaense NDK. Com 11 anos de estrada, eles mostram a criatividade sonora da banda. Música No sábado, a partir das 5h da tarde, é a vez do Quarto de Badulak, estrio bastante popular de MPB, formado em Jundiaí. Tem como essência os ritmos brasileiros, mas também elementos do rock, do jazz e de outras manifestações sonoras. Música E às 7h da noite, é a vez do Quarto de Badulak, estrio bastante popular de MPB, formado em Jundiaí. A vez de uma mescla de jazz, funk e psicodelia, com muito improviso e groove, com a banda Corrosivo 420. Todos os shows são gratuitos. Música Outro evento gratuito deste final de semana é a apresentação da Orquestra Municipal de Jundiaí, no Teatro Politeama, sábado, dia 13 de junho, a partir das 8h da noite. Com regência de Cláudia Férez, o convidado desta edição é o violinista Kleber Albuquerque. Lembrando que os ingressos devem ser retirados uma hora antes da apresentação, então vale se programar. E olha, eu quero te lembrar também que a Orquestra Municipal de Jundiaí faz duas apresentações bem especiais durante a semana. Uma é no dia 4 de junho, a partir das 7h30 da noite, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Novo Horizonte. E no dia 6 de junho, também às 7h30 da noite, na Igreja Nossa Senhora do Montenegro, no Jardim do Lago. Música E a companhia Solas de Vento apresenta, neste domingo, a partir das 4h da tarde, o espetáculo Circo Volta ao Mundo em 80 dias, no Teatro do Sesc Jundiaí. Baseado na obra literária do escritor francês Júlio Verne, esse espetáculo conta a extraordinária aventura de Mr. Fogg e seu fiel criado. E tudo começa quando Mr. Fogg descobre que, segundo seus cálculos, eles seriam capazes de dar uma volta completa pelo mundo em 80 dias. A viagem, então, começa cheia de peripécias e também armadilhas provocadas por Mr. Fix, o vilão da história. Música Música Música